A questão é a partida do topo de cada vez que estão aparecendo. A parte do topo de cada vez que ele faz. Existe isso, cara. Esses são as confinantes. Mas provavelmente não tem que sair daqui. A gente pode mais para ficar fechado. Brin Show, isso é o seu nome. A chave está com a chave. Vou perguntar para o Shuei. Shuei, veja o Brin Show. Brin Show? Eu disse que o Shuei Tatsu escreveu um livro. Não sei se eu quero saber. Não é. Por que? Não precisa de você agora. Espere! Preciso, Brin Show. Veja. É? Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Sim... Eu tenho certeza, Brincho. Eu acho que você não acha que você não tem medo de se sentir assim. O que é isso? Uma vez ou duas vezes, o que é isso? 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 Isso é bom. Estou a seguir. E vou fazer três vezes. Eu não vou fazer isso. O que é isso? É isso aí. Porra! Você não tem que ver com a árvore da árvore. Não tem que ver com a árvore da árvore. Não tem que ver com a árvore. Não tem que ver com a árvore. Acabou! Acabou. Acabou! Mais uma vez. ... ... ... ... ... E aí É É Mas a gente já desapareceu Mas o lugar do Néjóu Sís de Águas é uma grande etnência É um lugar do Néjóu Sís É um lugar natural, como uma higiene, que pode se transformar um coração Não pode se transformar um coração Mas a gente pode se transformar com a mente em mente É o lugar do Néjóu Sís de Águas Não há nada de me enxergar, não há nada de me enxergar, mas não há nada de me enxergar. Foi uma janela, né? Não há um livro só que não há um livro, então tenha cuidado com a扱ia. Tá bom. Estou só a cabeça de que a gente faz algum lugar. Estou na cidade de São Carlos. Chuyo, Chuyo. A grande coisa que eu pedi, não háعدos! Não posso dizer que não é o que você não sabe. O que é o que você quer dizer? A proposta do que você quer dizer... É o que você quer dizer... Hum? Isso é... Tchau, Sommei. Coenken. Tchau, Sommei. Tchau, Sommei. Tchau, Sommei. É o nome do Lan Di. O que é o nome do Lan Di? O que é o Shugentatsu? É o nome do Lan Di. É o nome do Lan Di. Não tem nada de procurar a Shugentatsu.